Eu vou abordar por um ângulo, entendo perfeitamente o que disse o Bruno, mas eu vou abordar por um ângulo diferente. Ai, que sorte do Dorival! É verdade, porque ser técnico do São Paulo hoje é uma gelada, sabe? Ser técnico do São Paulo hoje é uma fria, rapaz. Então, sorte do Dorival se livrou desse pepino. Ah, então, infelizmente, se você falasse isso aí há uma década, entendeu? Foi uma honra trabalhar no São Paulo hoje, todo mundo vai concordar com você. Gelada, geladaça. Trabalhar no São Paulo hoje é uma geladaça. O time não ganha nada desde 2008, não é isso? É. Que ganhou o último campeonato brasileiro. Sul-americano é café com leite. Metade, metade. Não, isso eu não conto. Mas ganhou metade. Não, mas isso é café com leite. Esse eu não conto. Ganhou de verdade desde 2008. Quer dizer, já faz 10 anos que o São Paulo não ganha um título. A direção do São Paulo somatiza erros, sabe? É erro em cima de erro que vem sendo somatizado pela direção do São Paulo. Então, se eu sou o Dorival Júnior hoje, faço um belo churrasco na minha casa, entendeu? Belo churrasco, comemoração. Não é sério, não estou brincando. Tem certo, está certinho. Belo churrasco, comemoração. Porque se livrou de um pepino. São Paulo hoje é um pepino. Ô, Wanderlei, você tem razão também numa outra coisa que você fala. E o jogador? O jogador também não está jogando nada. Então, quer dizer, nada está funcionando. Nada, nada, nada. Eu contratar o Nenê e o Diego Souza, os dois estão no banco. E quando entra é uma tragédia. Não joga nada. Esse Valdir é uma baita de um meia boca também. Quer dizer, o São Paulo está com muitas dificuldades. E aí você fala aqui que vai participar mais um ano, não vai ganhar nada, o torcedor fica bravo. Mas não adianta ficar bravo. E olha, demitiu como líder do grupo, né? Sim. O São Paulo é líder do seu grupo no Campeonato Paulista e está demitido o Dorival Júnior. Você tem toda a razão, Bruno. O São Paulo não sabe o que quer. O São Paulo não tem planejamento. O São Paulo faz tempo que vem errando. E as sequelas estão sendo acumuladas. É uma somatização de erros. Dorival, bom churrasco para você hoje. Curta o seu churrasco na tua casa. comemore, porque ser técnico do São Paulo hoje é uma grande gelada.